Olá a todos e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Esmeralda aqui no canal Portal Sigma. E se você está chegando no canal através desse vídeo, não deixe de acessar a parte 1, 2, 3, todas as partes de Pokémon GO estão organizadas em uma playlist aqui no canal para facilitar a sua busca pelos nossos conteúdos aqui no YouTube, tá certo? Pois bem, então, vamos seguir aqui para o vídeo. No nosso último encontro, no último material divulgado, nós passamos por Nilma Wiley e desligamos o gerador e então com o Surf conseguimos chegar até essa área aqui e a partir daqui nós vamos seguir adiante, tá certo? Se gostarem do vídeo e do conteúdo, podem nos ajudar com o like, inscrição, compartilhamento, tudo isso ajuda muito o canal, tá bom? E se inscrevam, é claro, se gostarem do nosso conteúdo. Recebemos uma mensagem aqui na Poké Neve no meu dispositivo Ei Ruby, sou eu Trent, e como vai de batalhas? Eu tive uma batalha outro dia e meu Geodunt ficou enorme. A próxima vez que eu lutar contra você, Ruby, eu não perderei. Certamente o Geodunt dele evoluiu. E não dá pra ir. A grama alta trava os pneus da bicicleta. Não há jeito de andar por aqui. É verdade, pessoal, se você estiver andando com bicicleta não dá pra caminhar. Então é chuva na rota, hein? Chuva intensa na nossa rota aqui. E encontramos um Zig Zagum pra iniciar aqui. Pessoal, se vocês estão gostando do nosso canal, do nosso conteúdo aí, e querem nos ajudar, compartilhem o mesmo. Também temos o nosso sistema de membros, onde por apenas R$ 7,99 por mês, vocês se tornam assinantes do canal, testem seus benefícios exclusivos e nos ajudam a manter esse conteúdo pra vocês. O círculo mímico é formado por pessoas que gostam de imitar. A batalha começa a ser encontrados. Caça Insetos Kent. A batalha começa a ser encontrados. Ele mandou um Ninjask. Limpa 25. Em um dos vídeos passados aí, todos viram que não vale a pena subestimar os inimigos. Por mais que ele seja a metade do nosso nível, vamos atacar com tudo. Ele desistiu, mas ganhou um pouco de dinheiro. A música aqui é muito boa. Se você anda, dou um passo à frente. Se vir à direita, eu também. O treinador, vamos ver quem que é esse aqui. Deve ter um caça Insetos também. Caça Insetos Taylor quer batalhar. E mandou um Whirlpool. Nesse nível 27, ele não quis que ele evoluísse. O Whirlpool provavelmente já teria evoluído. Está chovendo intensamente aqui na rota, hein? Passamos aí a parte do jogo sem chuva, mas nessa região tem bastante chuva. Chuvas podem ser mais frequentes em umas regiões do que outras. Existem alguns fatores para isso. As massas de ar quente que sobem, por exemplo. Quem assistiu o Naruto na luta do Sasuke contra o Itachi pode ver que o Sasuke lança um jutsu extremamente poderoso de fogo, né? Fogo extremamente quente nos céus. Se aquilo vai formando nuvens ali, ele consegue conjurar com a ajuda da natureza de raios, né? Para atacar o Itachi com um golpe de raios. 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 Tempestade. Ele consegue fazer isso lá. Porque a massa de ar quente sobra e forma as nuvens. Então, é um processo ali que acontece. Embora esteja dentro do anime, a gente pode tomar isso como sendo um dos fenômenos que acontece na natureza. É claro que hoje... Poxa. Ele não morreu com ataque mais forte. Aquele é tipo grama também. Recuperou saúde. Onde estão? Eu vou tentar um outro ataque. Eu vou tentar o cut. Vou usar o cortar aqui nele para ver se isso daqui vai ser mais efetivo. Ele ainda tá... Ele vai recuperar um pouco mais da vida, mas eu vou usar o cut de novo e dessa vez eu vou ganhar ele. Espero bastante experiência por ele, hein? Quase 1k de experiência. Vamos ver aqui, tem mais um treinador aqui que eu quero enfrentar. Sim, você me pegou. Ou você estava tentando me evitar. Eu vou acelerar aqui, pessoal. Nessas batalhas nossas aqui. Gostamente para a gente poder seguir com mais fluidez durante o jogo. Poxa, não deu certo. Porque essas batalhas aqui, elas tomam um tempo considerável nosso aqui. Se a gente ficar parando muito aqui... Esses vídeos de Pokémon no canal vão ter um milhão de partes. O que não é ruim. De forma alguma. Hiper poção. Isso é melhor que a super poção. Contudo, vocês sabem que eu preciso enfrentar esses Pokémon aqui para poder passar de nível, né? Esse pessoal aqui está querendo me imitar, hein? Eu pensei que eles usavam um Mr. Mime, né? Alguma coisa do tipo de quando eles falaram isso, mas... Até agora eu não vi ele. Tem um treinador ali. Line 1. Tá forte o Line 1, hein? Absorveu para pegar um pouco da energia dele. Drenei a energia. Tá bom. Você sabe quem eu sou, mas eu também não conheço você. Então, vamos lutar. É simples assim. Te conheço? Não. Ah, eu também não conheço você. Então, tá. Vamos batalhar. Sempre tem um pressuposto para batalha, né? Olha, mandou os dois, hein? Mandou os dois Pokémon insetos. São insetos Pokémon, seu bem menino. Você é muito forte. Ganhei 400 de dinheiro. Super repel. Isso aqui é importante, hein? Mas não agora que eu quero deixar o Pokémon mais forte. Quem me liga? Oi, Ruby. Aqui é M. Eu tive uma batalha ontem e ganhei. É fantástico. Que legal, M. Fico feliz aí por ter vencido a batalha. Eu pensei, você pode voar se capturar um Pokémon pássaro e em seguida agarrar-se a ele de alguma forma. Consegui. É um golpe, HM, chamado voar. Eu queria ter aprendido isso há tempos atrás. Isso também me interessa e eu quero muito esse HM. Olha quantos... Eu já ouvi sobre a Caverna da Origem. Rumores dizem que os espíritos dos Pokémon são revividos lá. Poderia algo assim realmente acontecer? Caverna da Origem, hein? Misterioso e interessante. O Pokémon pode usar dano secreto na grande moita de capim e fazer uma base secreta? Claro que pode. Eu mesmo usei isso. Ainda não, né? Mas vou usar. Olha pra você, pra quem gosta de aventura, você deve estar viajando muito. Vamos ver quem vai ser essa treinadora aqui. Alpinista, pelo jeito, hein? Dá pra ver pela roupa ali, pelo equipamento, a corda. O Poké Guarda Catherine quer batalhar. E ela mandou um Gloom. Vou usar o Cut nele. Ah, não! Sério que me paralisou? Repara tudo. Não gosto disso, né? Agora vou usar o Cut. Forte esse Pokémon, hein? Conseguiu me paralisar. Mandou Rosélia, que também não é muito legal de se enfrentar, porque ela também tem os golpes que paralisam e envenena. Limbo 51. Limbo 51. Ah, não. Não quero aprender a detectar. Desiste de detectar? Sim. Você derrotou o Poké Guarda Catherine. Os acidentes acontecem se ficar desatento. É verdade. Pessoal, quem faz aventura e trilha essas coisas, tá? Olha aí. Ela vai se registrar na nossa lista de contatos. Quem faz alpinismo, pratica esse tipo de aventura aí, pessoal, é altamente indicado que vocês tomem o máximo de cuidado possível. Tá? Vamos ver aqui alguma coisa pra curar a minha paralisia. Não. 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 Poxa, nada dessas coisas podem me curar ali? Acho que isso aqui, né? Eu vou ter uma batalha, se eu bem me lembro. É agora que eu enfrento a nossa... Rival. Poxa, eu pensei que era agora eu enfrentar rival, mas não é. Quem tem o conhecimento e a técnica de sobrevivência? O Poké Guarda é quem tem. Deve ser espécies de guardas florestais do mundo Pokémon. Jackson quer batalhar. E mandou um Breelon. Então vamos com o Cut do Sceptile. O nível deles aqui tá alto, né? Eu tenho pouco do HM, meu. Eu espero ter um Arrivante sem zombar da minha falta de conhecimento. Registrou o Poké Guarda Jackson na sua Poké Neve. Vamos pegar dois de uma vez? Qualquer lugar que eu vou, eu sempre levo o meu guarda só na mão. Tá certo? Eu vou te mostrar o verdadeiro potencial do meu Pokémon. Vamos ver quem são os Pokémons desses dois. Dama para Sol, Ritual e Ornitólogo Phil querem batalhar. Ornitologia é um dos ramos da ciência, né? Da biologia ele que estuda as aves. Tá, eu vou atacar com tudo. Primeiro quem? Meu Routes pode acabar se machucando gravemente aqui. Tá, Lâmina Folha aqui e Confusão ali. Se eu conseguir deixar ele confuso vai ser ótimo para mim porque ele não vai conseguir me atacar. Super efetivo. Desmaia e meu Sceptile ganha 309 de experiência e Routes também. Evoluiu? Não, não vai evoluir. Não sei que nível que ele evoluiu, eu não lembro agora. Vai aumentar a velocidade com isso, né? Subiu a evasão. Mesmo assim eu vou conseguir deixar ele confuso. Assim espero, né? Lâmina Folha ali e Confusão de novo. Será que eu derrubo agora? Legal. Se Routes evoluir, fica muito feliz. 1.872 dinheiro. Legal. Olha que lindo que fica para a Kyria. Olha só. Olha isso. Maravilha, ó. Uau. Parabéns, seu Routes evoluiu para a Kyria. Vamos dar uma olhada ali na Kyria. Lindo, esse Pokémon. Que hiper poção. Precisa de bicicleta para subir aqui, né? Só que eu prefiro ir na grama alta assim, eu posso enfrentar mais Pokémon. Tenho mais set só desse HM, desse ataque, né? Portar. Ruby achou o Elixir. Eu lembro que quando eu jogava, eu não sabia onde tinha o HM Surf. Eu ficava sempre preso lá naquela área lá. E quando eu vim para cá, foi realmente um novo mundo de aventuras. Se você estiver em guarda, você terá um pouco de dor. Oh, oh. Mas Papai Noel, né? Olha só um treinador miúdo. Vamos batalhar. Eu vou acelerar essas batalhas aqui, pessoal. Ingesk e Slugma. Justamente para poder avançar no game, né? Vou ver lâmina folha aqui e confusão lá. Aqui vai... Não caiu! Mas vou deixar confuso. Lâmina folha ali e confusão aqui. Tá, o Slugma caiu. Será que vai ficar confuso ele? A Kirlia perdeu um pouco da energia dela, né? Mas mesmo assim... Ah, não. Sério isso? Acorda, Kirlia. Preciso de ti. Derrubou a Kirlia com um golpe. Aqui e aqui. Bom, legal. Deu certo. Você é muito incrível. Você é simplesmente bom. Ótimos elogios. Fico feliz com isso. Fico triste. Só que Kirlia acabou caindo, né? Vamos, me desafio! O vasto céu é uma coisa indescritível. Nada pode se comparar à pura alegria de poder voar. Ornitólogo também, né? Hyuk. Tem bastante ornitólogo aqui. É porque eu vou... Provavelmente eu vou conseguir muito em breve o HM... É... Pra voar. O fly. A palavra fly significa voar em inglês. Mas também significa mosca. Fly é mosca. Aquela mosca que ninguém gosta muito, sabe? Estou pensando que alguns sapos... Poucas pessoas gostam, eu creio. O nome científico é mosca doméstica. Viajar é muito chato. Ei, você, por favor. Não se aproxima do Observatório Meteorológico. Bom, o membro da Equipe Aqua disse... Não se aproxima do Laboratório Meteorológico. O que eu vou fazer? Vou entrar no Laboratório Meteorológico. O que acontece aqui? Enquanto eu dormia, aconteceu essa invasão. Ei, o que você faz aqui? Batalha contra Equipe Aqua. Lá fora chove e a batalha acontece no interior do... Laboratório de Meteorologia. Vamos usar o golpe mais poderoso que eu tenho, né? Veio 518. E derrotei. Bom, hein? Podia dar a volta? Sim, mas nem ia ficar interessante, né? O chefe ficou interessado nas pesquisas que eles têm aqui. E mandou a gente sair. Pare aí mesmo. As músicas para a batalha contra as equipes Aqua aí. Magmas são muito boas. Panga da Equipe Aqua. Mandou um Zubat. O Cut eu acredito que será bem efetivo contra ele. Vai lá, Sceptile. Use o Fortar. Ótimo. Sim, o Sceptile vai evoluir rapidinho. Equipe Aqua. Grunt. Quer mandar Poxiena. Vamos lá. Poxa, que triste ver que ele é desmaiado. Vamos lá. Cut também aqui vai ser eficaz, hein? É. Posso ser criança, mas derrotei você, né? Tá. Eu preciso de alguma coisa aqui. Aumento o PP do golpe ao máximo. Lâmina Folha. Tem alguma coisa que eu aumento? Não tem nada que cura ele aqui. Eu tenho poção, não tenho? Acho que a poção não vai ser necessária. Eu tô sem Kierly, então vou tentar um de cada vez. Observatório criou um tipo de Pokémon que tem algo a ver com o tempo. Estamos aqui para levá-lo. Ah, que interessante. Um Pokémon relacionado com o tempo. Eu sei qual que é. Se você sabe, deixe aí nos comentários o que você acha disso. Eu tenho mais um Cut, só, mas vai ser suficiente. Você mandou carvão ali, mas daí eu uso... Calma. Não. Lâmina Folha não subiu o PP dele? Eu preciso... Aumentar o... Restaura a 10% de todos os golpes. Elixir. Gostei disso. Não me diga que você está atrás do Pokémon do tempo também. Fala sério. Nós aqui vamos obtê-lo primeiro. Vamos então ver. Enfrentei. Um, dois, três. Esse aqui é o quarto membro da equipe Aqua que eu enfrento aqui. Mandou um Zubat, mas agora eu restaurei ali em 10 o Cut, né? O golpe Cut vai ser destaque. De novo. Poxa, tem o Pokémon tudo igual, mas o chefe vai ser diferente. Equipe Aqua aparece quando alguma coisa rara é encontrada. Aparece para roubar a coisa rara, né? Mas eu não vou deixar que você rouba. Mandou Poxiana e eu vou utilizar o Cut. Quer ver que tem o Zubat agora? É incrível. Eles foram todos juntos na mesma caverna pegar Pokémon no mesmo dia e na mesma hora. Só pode ser. Alguns ainda tem carvanha. Mas é um ou outro. Olha que legal. Vou evoluir. Passar de nível, né? 52. Nível 52. Legal, hein? Parabéns. Ganhei 520 de dinheiro. Esse aqui me parabenizou pelo menos. Você vai se intrometer com o assunto da equipe Aqua? Ou você é muito valente ou muito ignorante? Ou ambos? Você nunca desiste? Eu vou colocar você para baixo, gracinha. Hum... Quer todo custo me derrubar. Só que essa daqui não é uma capangue. É uma administradora da equipe Aqua. A Shelly. Carvanha. Nível 28. O ruim do Carvanha, desse Pokémon que ele tem Peliáspera. Peliáspera machuca quem ataca. Como no caso vai machucar agora o meu Septile. Tenho certeza que o ataque vai ser suficiente para derrubar. Super efetivo, né? Grama contra água. Mas... Olha ali. Meu HP diminuiu. Maitiena. Não, eu não vou mudar de Pokémon. Eu vou atacar com o mesmo golpe, que eu considero ser o melhor. Só a presença da Maitiena já diminui o ataque do meu Pokémon com a intimidação. Mas, pô, Tiena é um Pokémon muito bonito. Parece um lobo, né? Eu lembro Fenrir. Sua força é muito repugnante. É ruim ter a equipe Magma sempre interferindo, mas agora é você. Poxa, o que você... O que faz você arruinar sempre os nossos negócios, afinal? Temos a situação aqui. Um pelotão da equipe Magma passou aqui pelo observatório e... Pareciam seguir para o Monte Fira. O quê? Não podemos perder mais tempo aqui. Vamos todos para o Monte Fira também. Equipe Magma. Espera. Obrigado, graças a você estamos bem. É uma forma estranha de agradecer, mas leve este Pokémon. Ganhei o Castform. Pokémon do tempo. Esse Pokémon muda sua forma de acordo com as condições climáticas. Há muitos deles aqui no observatório. Tudo bem, pode levá-lo. Agradeço. Estive pesquisando o clima por muitos anos, mas é retículo pensar que os seres humanos podem alterar o tempo. É, contra as forças da natureza não tem muito o que fazer. A gente pode condicionar alguns eventos com a tecnologia, né? Mas não dá bel prazer. Pelo menos não ainda, né? Conforme a tecnologia avança, nós vamos ver o que se sucederá. Uau, você é realmente forte. Eu quero ser um treinador igual a você. Existem alguns jardins botânicos, por exemplo, grandes no mundo. Onde você pode simular o clima lá dentro para que você possa criar várias espécies de plantas sem ser realmente a época dela. Plantas que só crescem no outono, por exemplo. Pode simular o clima lá dentro de uma estufa, por exemplo. Desenvolver a planta. Rival. Ruby, onde estava? Eu procurei por você. Você ficou mais forte? Deixe-me conferir isso. Pronto com os seus pokémons? É claro que você está. Challenge. E a musiquinha de batalha contra rival começa. Eu amo essa música. Pelipper. E eu vou mandar... Sceptile. Está chovendo. Lâmina Folha. Uau, proteção. Meu ataque não vai fazer nada. A chuva continua forte. E eu vou mandar mais um ataque, Lâmina Folha. Só que ele usou proteção de novo. Vamos lá. E a chuva continua forte. Agora ele não se protegeu. Se ele se proteger fica só nessa, né? Ele não ataca. Meu ataque não funciona. 1.018, hein? Combustion. Meu Pokémon mais forte dela é o mais perigoso porque é de fogo, né? O meu é grama. Fogo é super efetivo contra grama. Vamos usar o ataque mais poderoso para ver se a gente vai conseguir derrubar ele porque está no nível 31. É muito alto. Não usa o ataque de fogo, senão eu vou cair. Aumentou o quê? Defesa? Aumentou o ataque. Perigosíssimo. Espero que dê certo, hein? Ele aumentou o ataque e a defesa, mas... Uff, estou fora de perigo. Que bom que foi crítico. Se fosse crítico no primeiro eu estaria mais seguro. Eu considero aquele Pokémon dela mais perigoso porque é super efetivo contra o meu nos ataques. A chuva continua forte. Cut. Me enganou. Fiquei sem ação. Mas eu vou usar o Cut e acredito que eu consiga derrubar ele com o Cut. Embora esteja em um nível bem alto, né? Forte, hein? Mas não tanto. Aí! Você derrotou treinadora Mai. Poxa! Ruby, você está forte. Eu estava preocupada e você está muito bem com os seus Pokémon. 1.860 de dinheiro. Então, eu não preciso mais se preocupar. Continue assim. Aqui, eu tenho um presente para você. HM02. Use voar e seu Pokémon imediatamente o levará para qualquer cidade. Mas, para usar o voar, você tem que ter a insígnia do Ginásio de Fort Will. Isso é importante. Não se esqueça. Você deve voar para a Vila Raiz e visitar sua casa. Sua mãe deve estar preocupada com você. Bem, te vejo de novo em algum lugar. Scott. Que caminho já percorreu, Ruby? Eu só passei por um treinamento quando andei de bike. Você ganhou daquele treinador, não é? Era óbvio que sim. Aquele treinador ficou chateado com o rosto todo vermelho de raiva. Vejo que vocês lutaram com frequência. Agora você vai para o Ginásio de Fort Will. Espero que você ganhe. Bem, já vou agora. Muito grato, Scott. Muita chuva aqui nessa rota. Já chegaremos ali em Fort Will. E já poderemos descansar um pouco com... Ah! Não! Sério? Que eu estou paralisado? Não! Não! O que está rindo se me paralisou? Tem dois indivíduos ali que querem batalhar contra mim. Olá, seja bem-vindo ao Centro Pokémon. Por favor, restaure meus Pokémon, enfermeira Joy. Parou a chuva na rota 119? E chegamos em Fort Will, meus caros. Quero agradecer imensamente a todos que estão acompanhando nossos vídeos de Pokémon aqui no canal Portal Sigma. Está sendo muito interessante, legal, divertido jogar de novo. E melhor ainda porque eu posso estar compartilhando esse tipo de conteúdo com vocês. Conteúdo esse que eu gosto muito mesmo. Estamos aqui na Vila das Árvores, Fort Will. Capturaremos um Pokémon para nos ajudar com isso de voo. Além disso, nós também enfrentaremos o Ginásio de Fort Will aqui. Depois disso, nós iremos avançar mais no game. Tá certo? Agradeço a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. E não se esqueçam de assistir nossos demais vídeos e conteúdos e materiais no canal. Tá certo? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.